Mas teve alguma coisa de errado, você acha mesmo naquela missão lá do Carandiru lá, ou você acha que foi feito o que tinha que ser feito? Depende o que é errado, o que é feito o que é feito. O que é errado é o seguinte, agiram com maior força do que devia ou não? Realmente o que foi feito é o que tinha pra fazer. Legal. Eu vou pegar você, sua noiva, vocês aqui, vou montar um time tático e vou soltar vocês dentro da cadeia. Como você acha que vão tratar sua noiva lá? Não, acho que vai ser hostilizado. Não gagueja. Não, acho que vai ser hostilizado. Hostilizado? Sim, porque eu não posso afirmar, eu não tava lá, não tô nem falando. Não, não, calma, eu quero que você dê um exemplo. Você quer saber o que eu faria? Não, não, eu quero saber como você acha que vocês vão entrar. Eu acho que ela vai ser estuprada lá dentro. Vão comer até a orelha dela, o zóio, não vai ficar cabelo no couro da cabeça. Vai sobrar nada dela. Sim. Aí você pega um ambiente inóspito desse, onde tem pessoas acivilizadas, que já estão nesse nível, por muitos anos presas, que estão preparadas pra uma fuga e sabem que só tem uma opção. Ou foge, porque já tá na rebelião mesmo, ou, meu, não tem outro caminho. Você quer que o policial entre num ambiente desse, sem luz, escuro, cheio de armadilha, cheio de sangue, de pedaço de gente pelo chão. Esse é o ambiente que os policiais encontraram quando entraram lá. Eu não entrei, eu era moleque. Mas eu sei da história, eu trabalhei com policiais na rota que entraram lá, entendeu? E você acha que tem como fazer um trabalho humanizado lá dentro? É impossível. Eu, se fosse policial, por isso que eu não sou. Eu, se fosse policial, eu acho que, quanto que falaram que mataram lá? 111. 111? Provavelmente seria 111. Vai saber se ele foi. Porque 111 é que matador que você é. Meu Deus! Ô menino Lontra, deixa eu te falar uma coisa. É o Bin Laden, ia jogar o avião lá. Ô Luiz da Lontra, deixa eu te falar uma coisa. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, você na hora, você não sabe o que te espera, foi o que você falou, cheio de armadilha e o caralho. Você viu na tua frente passar uma sombra, você faz o quê? Calma! Falam que é massacre. Eu não tô falando isso. Mas onde que é massacre? Não é que eu sou matador. Mas eles estavam armados. Lá na cadeia, na cadeia o cara pega um ferro desse aqui do microfone, só que vira uma arma. Isso aqui mata alguém. Até com um palito de póstulo, os caras matam, né? O cara com um fuzil e o outro com um pedaço de ferro desse aqui é o papelzinho, né? Apaga as luzes aqui agora. Apaga as luzes, deixa tudo no breu. Vamos se esconder. Então errada que mandou. Não, não, vamos se esconder pra ver quem acha quem aqui. Eu vou ficar com um ferrinho desse escondido aqui. Quem passar primeiro na minha frente, eu vou matar. Você já tá na merda? Com um ferrinho desse aqui, ó. Se eu enfiar aqui embaixo da sua nuca, você morreu já. E aí? Você já tá na merda. E aí, não importa se tá na merda, meu irmão. Eu não tô entrando no método de... É cenário de guerra. É, pô. De mat... Não, lógico. É. Não tem esse papo? Eu não tô entrando no método de... Você quer que eu abro pra você? Não. Não? É, mas eu vejo, que nem você falou, que não tinha opção. Ou o cara vai pra fuga ou ele morre. Ah, no medo que eu tá aí. Mas não tem outra opção. Eu ia mandar bala. Não teria outra opção. Era só eles não... Tem sim, era só não fazer a rebelião. É, pô. Só não fazer a rebelião. Eles fizeram. Cumprir sua pena ali. Eu não tô falando. Eles fizeram a rebelião. Tem que ter mais opção. Tem que ter mais opção. Mas eles não não tem mais opção. Em 90 tinha bala de tranquilizante. Meu amigo. Não, não. Bala de tranquilizante. Era aquela veraneio. Não. Eu não vou entrar no método de falar. Não, não. Eu não teria esse preparo. Eu, se fosse policial, eu ia entrar atirando. Por isso que eu falei 1111. Porque eu não tenho medo de você pegar pelas costas. Você tem medo disso aí, cara. Eu tenho medo. Tem a rebelião. A mídia tá batendo lá em cima. A mídia também é foda. Tá cobrando algo da polícia. A polícia é a polícia. A mídia é foda. A polícia entra, faz o serviço. Você quer ver um caso que eu acho que a mídia teve muita participação na merda que deu? O da Eloá. Eloá. Exatamente.